Duas semanas com o Xbox Series S. Me arrependi de ter pagado o valor que paguei neste console. Era preferido continuar na geração passada até os valores diminuir ou foi uma ótima escolha e opção de entrar na nova geração? No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês alguns motivos que me fez entrar para a nova geração e escolher o Xbox Series S como console de entrada, já que a grana está curta não só para mim, mas para todos nós, pobres brasileiros. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games. Aqui quem vos fala é o Nil. No vídeo de hoje vou bater um papo bem bacana com vocês. Eu sei que vocês curtem aí as minhas experiências que eu expresso aqui para vocês, principalmente na área de games. Então fica no vídeo aí que eu estarei falando um pouco mais do Xbox Series S e entrando a fundo neste assunto. Mas antes eu queria pedir o seu apoio. É claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, pois só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. E você não vai perder nada. Não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like. E deixe o seu comentário aqui embaixo na decisão do vídeo também, o que você acha deste console do Xbox Series S. Compensa entrar para a nova geração adquirindo este console de entrada? Vamos falar um pouco sobre este assunto neste vídeo. Como vocês podem ver, eu estou com o meu Xbox Series S aqui conectado e eu estarei batendo papo com vocês e mostrando algumas coisas sobre este console. Primeiramente, eu queria deixar claro que a interface deste console é semelhante com o Xbox One. Xbox Series S, FAT, Wild Digiton X, mudou poucas coisas. Se você não for detalhista e prestar muita atenção, você não vai perceber nada. Mas continua sendo uma interface bacana. É claro que tem pessoas que não curtem essa interface, porém eu achei bem legal. No fundo, eu estou utilizando aí um tema dinâmico do Reilo, né? Como vocês estão vendo, eu acho bem bacana. Temos vários outros temas disponíveis no próprio console para você estar escolhendo. Bom, antes de comprar o Xbox Series S, eu tinha o Xbox One S. Para mim, estava de bom tamanho. Eu estava satisfeito com aquele console. Já tinha bastante jogos. Estava utilizando também o Game Pass. Já que o Game Pass está disponível não só para os consoles de nova geração, mas está disponível também para o Xbox One. Seja ele qual modelo for. Então, eu estava jogando os jogos, curtindo bastante. Sempre que possível, adquirindo também mídias digital na loja, quando tem promoções. Mas aí, chegou essa nova geração. Xbox Series S, Xbox Series X e Playstation 5. Para quem acompanha o meu canal, sabe que eu sou um criador de conteúdo. Todo criador de conteúdo, ele precisa investir para poder gerar views, gerar conteúdo, para ele poder se manter ativo na plataforma. E o Xbox One S, eu já tinha esgotado todos os assuntos que eu poderia estar trazendo sobre o console em si. Falei sobre carregamento de pilha, falei sobre a configuração do console, sobre ter, sobre não ter, se vale a pena, preços, valores, configuração dele a detalhado. Porém, surgiu aí a nova geração e eu precisava entrar na nova geração. Para entrar na nova geração, eu precisava investir. E para investir, o valor não é baixo. Então, a opção que me teve foi o Xbox Series S. Aí, você me diz, pô, New Games, mas você escolheu o Xbox Series S por causa do preço e não por causa do console. Então, é um console que não presta. Calma aí, vamos falar um pouco sobre este assunto. Para mim, poder comprar o Xbox Series S, eu pesquisei muito. Então, eu tive que me desfazer do meu Xbox One S. Se desfiz do Xbox One S porque ele não prestava mais? Não, ele continuava atendendo a todos os requisitos para um jogador. Porém, como eu falei, eu precisava entrar na nova geração. Para você manter dois consoles, principalmente da Microsoft, o Xbox One S e o Xbox Series S ou Series X, eles são retrocompatíveis. Ou seja, quem tem um Xbox Series S ou Series X não precisa do One. Porque você vai ter a retrocompatibilidade com jogos que você já tinha mídia digital, né? Então, você vai jogar todos aqueles jogos no Series S. Caso você opte por comprar um Xbox Series X, você também tem a retrocompatibilidade para utilizar os jogos em mídia física do One S. Bom, resumindo. Então, eu não poderia, neste momento, estar investindo mais de 5 mil reais no PlayStation 5 ou no Xbox Series X, que são os consoles top de linha. Então, resolvi entrar para a nova geração adquirindo o console de entrada, que seria o Series S. E, através do Series S, como eu já imaginava, o canal voltou a crescer novamente, porque eu comecei a trazer conteúdo do Series S. E muitas pessoas têm dúvidas se o console é bom, o que tem, o que deixa de fazer, aquela coisa toda. Então, foi uma ótima opção, primeiro, porque eu desfiz do meu One S e acabei investindo um pouco a mais para estar comprando o Series S. E é um console de entrada, com preço mais acessível. Então, eu estou na geração nova, atual. Outra coisa é que, como eu falei para vocês anteriormente, adquirindo o Xbox Series S, eu também pude já estar utilizando todos os jogos que eu tinha na minha conta do Xbox One, transferindo aí para o Series S. Como vocês podem ver, tem vários jogos, Dante Inferno, todos esses jogos são jogos que eu comprei, alguns que eu ganhei. Então, foi muito bacana fazer essa transição tranquila, porque eu não perdi meus jogos. Outra coisa, como criador de conteúdo, eu estou aqui com o meu Xbox Game Pass. E o Game Pass, o que acontece? Me dá a possibilidade de jogar os jogos lançamento da Microsoft, como Forza Horizon, Halo Infinite, entre outros mais. E tenho vários títulos de jogos aqui disponível para mim jogar, para mim conhecer, jogos que eu nunca tinha jogado. E com uma qualidade bacana, porque o Xbox Series S, ele é um console de nova geração. Ele tem um processador semelhante ao Xbox Series X. Ele roda jogos com uma qualidade muito maior do que o próprio One S. Nós temos aqui o FPS Boost, que pega os jogos lá de Xbox clássico, Xbox 360, Xbox One, e coloca um Boost segurando ele ali, mantendo ele com a taxa de 60 FPS. O que é incrível, você jogar os Halo no Xbox Series S com a taxa de 60 FPS, utilizando o FPS Boost. Isso é incrível. Outra coisa também que eu acho muito bacana é o Quick Resume do Xbox Series S. Não só o Series S, como o Series System. Olha, eu estou aqui com o meu Forza, eu estava jogando ele ontem. E eu vou clicar aqui, ele já entrou aonde eu estava. Já estou no jogo, está vendo? Então, isso é incrível, porque você pode estar saindo do jogo, entrando em outro jogo, e depois se você quiser voltar para o mesmo jogo que você jogou anteriormente, você apenas clica. E ele já tem um Quick Resume e vai lhe mandar diretamente para o local exato que você estava com o Xbox Series S no seu jogo. Outra coisa também é os aplicativos, como Prime Video, Netflix, Globoplay, entre outros mais. Ele tem aqui também com a qualidade muito boa, você pode assistir YouTube, pode assistir os seus conteúdos diretamente nele. Ele é um multimídia na realidade, não só um console, mas um multimídia, onde você vai poder assistir, você vai poder jogar, entre outras coisas mais. Já falamos do Quick Resume, já falamos do FPS Boost, já falamos do Xbox Game Pass. Outra coisa também que eu gostei bastante no Series S, a princípio, como eu falei em alguns vídeos anteriores, eu achava que era um console feio. Parecia uma caixinha da JBL, não. Ele é pequeno, transportável para qualquer lugar que você quiser, você leva para a sala, leva para o quarto, leva para outro canto, para a casa de um amigo. É muito pequeno, com fácil mobilidade. Você coloca ele deitado, você coloca horizontal, na vertical, do jeito que você quiser. Não esquenta. A princípio, eu achava que ele estava esquentando, mas não. Então, essa parte preta, que é onde o ar quente sai de dentro para fora, é normal aquecer. Mas se você colocar a mão na lateral, em cima, dos lados, você vai ver que ele está super frio, não está quente. Então, é um console muito bom, confiável. E é um console que eu vou dizer para você, foi uma das melhores apostas da Microsoft, investir no Xbox Series S. E a Sony que se cuide, porque o que acontece? Quanto mais gente tem o aparelho, mais gente vai jogar naquele aparelho. Então, a comunidade que joga online vai ficar naquele aparelho. A Sony fez um erro brutal no PlayStation 3 e o que está acontecendo também agora no PlayStation 5. Ela optou por fazer dois consoles iguais, apenas retirando o leitor de Blu-A de um console para diminuir coisa pouca e manteve os consoles todos caros. A Microsoft teve uma ideia super bacana de fazer o console top de linha e fazer o console custo-benefício para todos, que é o Xbox Series S. Assim, você pode estar comprando jogos da Microsoft em promoção, pode estar utilizando o serviço da Microsoft e automaticamente crescendo a comunidade da Microsoft. Então, foi uma ótima jogada para a Microsoft. Resumindo, duas semanas com o Xbox Series S. Se me arrependi, jamais deveria ter adquirido esse console bem antes. É um console que me ajuda no canal a produzir conteúdo. É um console que eu me divirto bastante jogando jogos. É um console que, na realidade, foi um dos melhores investimentos que eu fiz como criador de conteúdo e como jogador. Eu tenho também o console da Sony, o PlayStation 4. Pretendo comprar o PlayStation 5, mas com o valor atual, agora não. Aí, eu quero deixar uma opinião final para você. É um console que vale muito a pena. Se você tiver condições e puder investir nesse console, pode investir. Se você tem o Xbox One S, tem vontade de partir para a nova geração, realmente compensa. Hoje, eu tenho uma opinião mais formalizada. Antes, eu não tinha porque eu não tinha o Xbox Series S. Então, eu estava preso na geração passada. Não que o Xbox One S não seja um console bom. É muito bacana. Mas, nova geração, você tem várias melhorias, como eu apresentei para você neste vídeo. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Conto com seu apoio. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho de notificação. E não esqueça também de avaliar o nosso vídeo, deixando o seu super like. Eu sou o New Games. Vou ficando por aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. E valeu!